O poder das velas. Não, pera aí, antes dessa. Existem plantas sagradas dos signos? Pô, eu tenho essas plantas uma por uma. Existem plantas... Então, vamos fazer o seguinte. Você vai me mandar uma por uma e eu vou colocar depois no Instagram, gente. Vai estar lá no meu Instagram e na minha página do Tamaça Pera Nova do Facebook. Manda as pedras também por signo pra ele, Fábio. Vou postar tudo na minha página nova do Facebook e no meu Instagram. Mas todo mundo tem que ter a espada de São Jorge fora de casa. Eu vou plantar ali. I, I, que é do ariano. I, o número do ariano... Ai, eu estou olhando para o ariano. O número de São Jorge é nove, tá? Nove pregos de ferro, não é de aço. Vocês vão enterrar. Aquilo vai chamar tudo que é coisa ruim. Tá. Bárbaro. Isso é para todos os signos, mas o ariano principalmente. Tá. O poder das velas. Na hora que você acende uma vela, você tem que pôr... Você acendeu a vela, é uma luz. Na hora que você acende essa vela, esquece a vela. É a luz. Se você vai rezar para um morto, para mandar a luz para ele. Só que quem está na escuridão pode querer ficar perto da vela. Então, sim. Você tem que pôr um copo d'água do lado da vela. Tem que ter um copo d'água do lado da vela? Lógico. Tá. A cor da vela influencia. Qual? A amarela é para dinheiro. A verde é para emprego. A lilás é para saúde. Não é azul, tá? A vermelha é para vitalidade, tesão e etc. Que cor falta? Branca. A branca é para paz, né? É de Oxalá. Preta é maravilhosa. Ninguém entende o que é uma vela preta. Mas ela... Existe vela preta? Nossa Senhora. Numa segunda-feira, uma vela de sete dias preta, ela... Você não pode apagar a vela, né? Lógico que não. Isso não pode aceder a pisqueiro? Lógico que não. Elemento madeira. Com fósforo. Ó, apaga assim. Pode apagar, então, se for sair de casa. Assim, lógico. E a vela preta, ela vai eliminar tudo que tiver de ruim naquela semana com você. Segunda-feira. Ih, vou comprar tanta vela preta amanhã. Só pode ligar a vela na segunda? Só. A preta é só. A preta. E aí, se ela não acabar na segunda, deixa ela em terça, quarta, quinta, quinta, deixe aí no lar. Tá. Olha que rapidinho. Eu tenho mais umas perguntas aqui que eu quero te fazer, mas antes, eu quero perguntar dos famosos. Porque eu tô curioso. Eu vou começar perguntando pra você do MC Daniel, que ele é super meu amigo do Daniel Falcão. Eu vou até te dar uma mensagem pra ele. Vou te falar tudo agora. Deixa eu ver se ele me atende aqui. Pera aí. Deixa eu salvar aqui a tela. MC Daniel. Vamos ver se ele vai atender. Ó, o MC Daniel, ele chama Daniel Amorim Nicola. É, eu tô fazendo numerologia. Ele nasceu no dia 28 do 8 de 1997. Tá. Tobão da Serra, São Paulo. Isso não atende. Ó, seguinte. Médio de cura, alma velha. Desculpa, pode me ligar. Me liga. Fala. Alma velha, muito crítico, né? E autocrítico. Filho de São Lázaro, como você, e São Jorge, é um guerreiro. Ele vai estar, ele está agora, até o dia 28 do 8, num ano 6. Eu não sei, pra ele ganhar dinheiro tem que ter criatividade, senão ele não vai ganhar. Só que no aniversário desse menino, ele vai entrar num dos melhores anos da vida dela financeiro. Jura? É, muito certo. Ele já tá super bem. Mas vai ganhar muito mais. Ele vai gravar comigo aqui, ele fazia chuva de dinheiro. Vai ganhar muito mais. Ele tá com dinheiro? Tá. Vai ganhar muito mais. Vai. A partir do dia 28 do 8. Próximo. Tá. O próximo é a namorada dele, a Mel Maia. Sabe, é a atriz maravilhosa? Não. Melissa Maia de Souza. É, eu já pus lá. 3 do 5 de 2004, Rio de Janeiro. O que que ela faz? É a atriz, na Globo agora. Que cheio que tá. Bem boa. Ela tá num ano de grande mudança na vida dela, pra melhor. Lembra aquela novela, como é que chama a novela da Carminha? A Menina do Brasil, ela era menininha. Agora ela já cresce, ela tem 18 anos. Isso, tá. Ela tá trabalhadeira pra caramba, essa menina, gosto. Filha de São Sebastião, brava, tá? E de São Jorge Guerreiro. Então, bacana. Ela veio pra trabalhar muito, ela vai fazer sucesso. Ela tá numa transformação maravilhosa. Ela tá na novela agora, né? Tá, acabou de virar uma... Acabou de fazer 18, essa transformação. Não, mas é mais. Mais? Então tá, tá aqui, ó. Vai ser uma maravilha. Vai, então? Sim. Vai? Vai. Agora, esse ano? Você que perguntou, vai. Porque ela quer? Não sei. Ai, dá até calor. Tem maternidade aqui, ela que fecha as pernas, se ela não quiser. Mas como é que funciona, tipo assim, igual você falou, tem maternidade. Mas então pode não ter. 70% de chance. Não, eu tô vendo se ele me liga. 70% de chance dela ficar grávida. Toma remédio. E a do Daniel. Tá. Os dois tão ganhando dinheiro. Ele ganha muito mais que ela, mas ela vai ganhar dinheiro. Tá, você consegue ver se o Daniel vai ser pai esse ano? Ou só vendo a mulher? Não, não. Eu consigo ver que a dupla vai. Tipo, gravidar em setembro. Você gosta? É legal. Eu amo eles. Então faz logo a filho, né? Mas eles não são muito novos, não. Quem tem que dizer é eles, gente. Tá, vou passar pro próximo, que eu também não posso ficar coisando, porque a Marcia já falou. Quando você fala, Marcia... Calma, Marcia, vai dormir aqui hoje. A gente vai ficar conversando. Quando você fala, Marcia, de alguém... Eu volto mais. Você... Ah, é terrível, tá? Falar de alguém. Não, mas a pessoa pode mudar esse destino aí que você deu? Eu dou dica, né? Você soube do João Kleber? Vai ficar com medo de novo. Eu tava no corredor da RedeTV, até o outro almoço... Vai falar. Não. Eu fiz o mapa do João Kleber, eu vi, o cara vai infartar. No mapa tava, casa seis, infarto. Tava lá. Eu falei, putz. Cheguei pro João Kleber, peguei ele pelo coraíno. Velho, você vai infartar. Ele vai na TV e fala, mas você tá louca? Eu não tenho nada. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu te enchi tanto que ele foi parar no Ciro Libanês. Na hora que entrou, não saiu mais cinco pontos. Tava morrendo. Pelo amor de Deus. Tava no mapa. Não foi nem evidência. Mas aí... Aí fez as pontas, tá vivo. A gente vê. A gente vê barriga na menina. Mirela Santos da Silva. 15 do 8. Do 8, de 1999. Que é essa menina? Jabotão dos Guararapes. Ela tem uma irmã gêmea que chama Marielle. Marielle. As duas cantam com a MC Loman. Elas fizeram... Elas fazem sucesso há muito tempo. E aí elas estouraram. Eu vivo falando isso, gente. Que a nossa vida de artista é uma montanha russa. É verdade. Às vezes você tá lá em cima, no outro dia você tá lá embaixo. Agora, graças a Deus, elas estão lá em cima de novo. E eu sempre amei as duas, as três. As duas que elas são gêmeas, né? Mas as três, a Lomas também. E elas vêm no meu canal, ó. Desde quando elas estavam lá em cima. Quando elas não estavam tão em alta. Legal isso, né? Márcia, eu sou assim. Eu amo elas tanto, tanto, tanto. E aí agora é engraçado que elas estão bombando. Aí um monte de gente que nunca gostou delas estão amando elas. É lógico, né? Mas eu sou ciumento. Elas são minhas. Ó, primeiro. Elas são generosas. Tá falando das gêmeas? Das gêmeas. O QI das meninas... Então, Mirella e Mariela. É igual o delas que nasceram juntas? Igual, igual. O QI delas é altíssimo. Elas são filhas de São Miguel. Elas vão ganhar muito dinheiro. Esse ano e o ano que vem. Não tem discussão. São dois anos de grande sucesso financeiro, tá? Ah, vão ser mãe? Ah, estão namorando? Estão, as duas. Esse ano, não. Não, não vejo. Tá. Não é pra ser, né? Não vejo. Tá. A mesma coisa, essa moça... Quem é essa MC Loma? Ah, que canta com elas. A Meloma acabou de ter uma filha. É? É. Ela tá num ano... Melanie. Maravilhosa, porque eu gostei dela. Ela é filha de Nanã. Sabia que ela é filha? Ela vai viver tanto, essa moça. Querida, você passa 88, velho. Você vai ter três filhos por falta de um. Vai ter mais dois ou mais três? São três no total. E ela vai... E ela vai conseguir muita coisa na vida dela. Ela é maravilhosa, ela merece. Ela tá explodindo? Minha filha... Eu preciso ver essa gente que eu não conheço. Precisa, pelo amor de Deus. Eu sou antiga, né, velho? Você é maravilhosa. Deus te pague. Tem o nome aqui também do Fred. Acabou de entrar no Big Brother. O ex-marido da Boca Rosa. Bruno Carneiro Nunes, 25 de 4 de 1989. Big Brother. Tá, desculpa aí. Tá difícil do rapaz ganhar. Em todo caso... Vai até quando, Big Brother? Sei lá, nem começou. Vai começar terça. Se for depois de abril... São três meses, mais ou menos. Reverendo, março, abril, maio. É, então... Ele vai estar no ano dois de ganhar dinheiro, mas não tanto quanto o Big Brother. Então, esse tal de... O que ele faz, esse moço? Ele tem um canal de esporte. Não faz. Né? Ah, diz que me chama muito bem. Ele é maravilhoso. Ele me chama... Ô, Fred, desculpa, não consigo ir lá. Ele é incrível. E agora ele tem um canal... Sabe a Boca Rosa, Bianca? Sei bem. Ele tem um filho com a Boca Rosa. Tá. Eu amo os dois. Portanto, moço, você vai ganhar muito dinheiro a partir da tua saída do... Big Brother. Mas eu não vejo você ganhar no Big Brother. E você é muito trabalhador. Eu gosto dele. Ele é faulino, né? Ele é maravilhoso, Fred. É. Márcia, MC Guimê. Também está no Big Brother. Marido da Lecha. Adoro. Muito minha amiga. Ele também é muito meu amigo. Ai, que o meu bom. Ele é doce, né? Guilherme Aparecido Dantas. 10 do 11 de 1992, Osasco. Ó, Daniel Falcão, marido da Mel Maia. Deixa eu colocar a tela pra gravar. Fala de novo, marido da Mel Maia. É. Daniel! Ó, Márcia, acabou de falar que você e a Mel Maia vão ter um filho esse ano. Márcia, Márcia, Márcia. Ah, Márcia, ah, calma aí. Embarada. Não tem uma... Todo mundo tem esse nome que é sensitivo e é tal e é sensitivo? O seu posto também é Daniel Sensitivo? Não! Você é a Márcia? Sensitiva. É, mas por que puseram, Márcia, sensitivo? Por que fizeram, pô? E tem uma moça que é a Lene. Ah, tem a Lene também por aí, tem. Mas elas são brigadíssimas. Eu nem conheço a Lene, cara. Ó, 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 eu nem conheço a Lene, meu Deus. Ô, Daniel, você vai ser pai esse ano. Ela falou que você vai ganhar muito dinheiro por dois anos. Vai ficar rico. O que ele faz, esse moço? Cantor. Ai, que lindo, cantor. Querido, ó, vocês vão fazer criança juntos. Problema seu, tá? Eu te amo, Márcia, eu sou maravilhosa. Ela é maravilhosa, meu filho. Fala que eu não brinco no serviço. Ela falou assim que você vai ganhar muito dinheiro em dois anos. Muita grana, velho. Ela falou que você vai ficar tão rico, mas tão rico, você vai dar um carro pra mim. Ela falou mesmo? Não, juro por Deus, ela falou. Fala pra ele o que você falou pra ele. A partir de 28 de agosto, você vai entrar, tá pelado homem? Não sei se tá pelado. Fica quieto, velho. Ó, a partir do dia... 28 de agosto, você vai entrar num dos melhores anos da tua vida, pra ganhar dinheiro. De 2023 e 2024, cara. Trata de trabalhar muito. Viu? Você vai ganhar muito dinheiro. Tá vendo que esse dia é um dia depois do meu aniversário? É. Ela, tem a data de aniversário aqui, Tua. 28 do 8? 28 do 8, não é? É. Onde ele vai, hein? Sei lá, você tá bêbado? Tá meio bêbado, o que acontece? Não, pô, acabei de acordar. Acordou agora? São oito da noite. Eu cheguei ontem da manhã. Nossa, tá bem. Ah, porque ele é cantor, faz bailo à noite. Ah, tá certo. Tá certo. Eu vou encontrar o Davi e o Pedrinho agora pra fazer uma música, depois eu vou fazer três shows. Tá vendo como vai ganhar dinheiro? Vai fazer três shows hoje. Querido, pelo amor de Deus, você trata uma vitamina, porque você vai ganhar muito dinheiro. Se eu tô te vendo isso aqui, dois anos. Ela tá te vendo muito rico, esse ano você vai ser pai do filho da Melmaia, ela falou. A não ser que não queira, né? Manda ela tomar remédio. Eu sou do filho, do filho da Melmaia, o filho é nosso. Uai, exatamente, tem uma mãe, não tem? E tem um pai, se eu estivesse falando com ela, eu ia falar do pai, Daniel. Pai do filho, do filho. Eu tô chocado que você vai ser pai esse ano. Vai ser muito, muito rico. É, vai ter grana pra caramba. É, meu sonho. Viu o sonho dele. Mas eu acho que não. Você não tem? Tá, mas acho seu. É. Não, porque a gente achou melhor ela colocar aqui pra previdir, pra ela poder focar na carreira dela. Ah, tá. Aí vocês estão burlando a lei. O filho, pra mim agora, seria legal ela ficar muito feliz, é meu sonho. Caramba. E agora? Ela pôs o Dio, tira o Dio. Bom, no destino tá pra vocês terem um filho. Agora, existe o livre-arbítrio. Era tão legal vocês terem um menino, viu? Caiu. É, vai ter. Nossa, o menino dorme de manhã. Alguém tem? Olha, ligando de novo. Oi. Ele gosta dela? Tô. Pergunta pra ele se ele cuida do pai dele, se ele ajuda o pai dele. Acho que não tem. Ah, tá. Oi. Tô. Tem traumas ali. Ela colocou o Dio. Ela colocou o Dio. É, pois é, então, se tivesse sem Dio, maravilhoso pra partir de setembro ter neném. Tira o Dio e tem. Ela não tem dinheiro, a menina? Tem. Então, oxe. Não, mas presta atenção. Ela é atriz. E como o corpo é dela, eu concordo e acho que... Tá, tá certo. Mas a Marcia falou que até setembro, ela vai tirar. É, tem que tirar. Até setembro. Ela tem tempo ainda, meu Maia. Óbvio. Certeza. Óbvio. É, e independente disso, ela falou que, assim, pra você ter sorte esse ano, você tem que dar presente pra algum apresentador que comece com a letra M. Márcia. Não, Matheus. Eu não sou apresentadora. Eu não sou apresentadora. Então tá, piote. Beijo, te amo. Beijo. Tá em live, a gente tá ao vivo. Tamo junto. Obrigado por tudo. Eu voltei. Tchau. É nóis, é nóis. Esse menino tem algum problema. Ele é maravilhoso. Ele tem trauma de pai, eu acho. Pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto. Tadinho. Não, não. Ó, ele é maravilhoso. Acho o máximo. Márcia. O que você tava falando? Do Guimê. Tá. Adoro o Guimê, né? Esse tal de... Eu acho ele manso. Ele é filho de Nanã com São Jorge. Ele é bipolar no sentido espiritual. Uma hora ele é um velho, outra hora ele quer fazer tudo. Mas aqui, ó. Ele vai tá... Ele tá no ano 1. Ano 1 ninguém ganha, hein? Pra ganhar na... Ele tava... E será que esse menino tá renovando algum voto na casa... Na vida dele? Porque a vida dele, o ano passado, ele tava no ano 9, terminando tudo. Agora ele tá começando tudo. É o casamento, né, querido? Ele voltou com a Leste. Eles tinham terminado e voltaram. Leste é maravilhosa. Ele tá lá e voltou. Tá aqui, ano 1. Então, assim. Ele só vai pro ano de dinheiro em novembro. Então, sim. Ele só vai quando? Em novembro ganha muito dinheiro. Ele vai ganhar muito dinheiro? A partir de novembro. Antes, não. Nem... Eu não sei. Mas eu não vejo ele ganhar esse negócio. Ó, o pessoal aqui tá pedindo muito pra você fazer, da Virgínia. Virgínia Pimenta... Virgínia, sabe? É uma mulher assim, Filipe, maravilhosa, Virgínia? Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão Costa. Seis do 4 de 1999. Filha de São Jorge. Ela é americana? Essa menina é filha de São Jorge com Nossa Senhora. Essa menina veio pra ganhar muito dinheiro. E ela vai entrar... Olha! Ela é maravilhosa. Ela vai ganhar muito, mas muito mais dinheiro. A partir de abril. Dois anos. Você acredita? São dois anos. Eu não sei o que ela faz, hein? Tudo. Tudo assim, o quê? Ela é maravilhosa. Ela é youtuber. Ela é dançarina. Ela é legal. Ela é tomar café dançando. Ela tem duas filhas. Ela tem maquiagem. Ela tem frieira. Mentira. Ela tem maquiagem? Ela tem tudo. Minha filha, essa menina faz tudo. Ela é um fenômeno. Ah, olha aqui, ó. Anos sete, ano oito. E ela é muito querida. Ela é muito legal. Ela é humilde? Eu conheço ela há pouco, mas o que eu conheço é... Pelo que eu tô vendo aqui, ela tem a roda da fortuna. Se ela quiser ter um prédio, ela vai ter. Ah, já tem. Ah, já tem, velho? Já. Oh! Ela é muito rica. Deus abençoe. Ela pega ouro. Nossa, que linda. Mas é porque ela tem a Oxum de Freire. Ela é maravilhosa. E ela é uma pessoa muito legal. Deixa eu ver aqui pra gente encerrar. Deixa eu ver. Eu vou até ver. Ai, faz o meu, Márcia. Eu vou até ver essa Mirella e essa Marielle, porque eu achei interessante a alma delas. Eu quero conhecer. Tá. Tá, fala. Ó, Matheus, Henrique, Massafera e Silva. Matheus com PH. Ai, que pena que você não tem Henrique no nome. Eu tenho Henrique no nome. H&Q dá muito dinheiro. Isso é coisa hebraica. Então, agora o meu canal vai chamar Henrique Massafera. Exatamente. Muda alguma coisa? Ponto. Ah, é porque você não fez falando isso. Porque eu não sabia que você era Henrique. Nossa. Meu neto é Henrique, né? Você nem dá atenção pra mim. Ó, Henrique. H&Q, cara. Chocada. Vai. Matheus, Henrique, Massafera e Silva. E Z, ó. Você tem as três letras. Você não quer saber das linhas mesmo? Pera, você tem... Presta atenção. Ele tem, Fábio, as três letras do dinheiro. Ele tem que chamar Henrique Massafera. H&Z, cara. Mas o H tem no Matheus também? Também, é. Pode ser Matheus. É, pode ser. Mas não tem o quê, né, no Matheus? Não, aqui é. Pera, amor, põe... Nem que for aqui embaixo, ó. Henrique, bem grandão. Data? 18 de nove de 1980. Como eu te disse, você tem São Lázaro, você tem Emanjá. Deixa eu ver como é que vai ser seu ano. Gente, eu cortei o cabelo agora, então não para de mexer, desculpa. Hã? Não, porque eu fico mexendo o cabelo. Você tá reclamando? Você tá entrando... Ó, presta atenção. Então, dia 18 de setembro, no seu aniversário, você entra naquele ano sete, igual essa menina Virgínia, e oito. Dois anos de muita grana. Para! Ó, pode anotar aí. Ele tá entrando no ano sete e oito no aniversário. É um ano de... São dois anos. São dois anos de loucura de dinheiro. Você entendeu? Pelo amor de Deus, você já trabalha, vê o que você vai fazendo, já organiza a tua vida, porque todo... Só vem a cada dez anos isso, hein? Essa menina é a única que tá e você. Fala sério. Fala sério. Eu entro quando nisso? No dia do seu aniversário. Só em setembro? Só em setembro. Mas então, em setembro, eu vou ter dois anos de muito ano? Então... Vinte e quatro e vinte e cinco. Vinte e cinco. Ah, então até meu aniversário eu não vou fazer dinheiro? É coisinha à toa, assim, né? E aí, no meu aniversário, eu vou fazer, tipo, muitos. Tipo, apartamentos. Imagina, filho, já devia ter, né? Você sabe. Você sabe que... Aí você vai ter muitos. Você acha? Acho. Tá, calma aí. Ô, Marcia, faz aqui do meu amigo, que ele não para de falar, pelo amor de Deus. Carlos Eduardo Messenger Salomão, 06-01-1986. Ele te ligou? Cadu. De 86? É. Ele vai cadar? Completamente mediúnico. Medíocre? Medíocre. Coitado. Não, ele é maravilhoso. Médio de cura, médio de cura. Ele é médico. Ai, que... Lógico. Ele é filho de quem? São Lázaro. São Lázaro faz o quê? Cura. Então, ele achou o talento dele na vida dele. Ai, Cadu, que orgulho. É fantástico, cara. Filho de São Lázaro e Nossa Senhora Aparecida. O que ele quer saber? Ele quer saber... Ele quer uma boa? O que ele quer? Ele tem um namorado. Ele quer saber se ele vai casar. Sabe a data? Do casamento? Ele não tem. Do homem. Ah, não. Não tem. Você vê ele casando ou não? Vejo só o ano que vem. O ano que vem você vê? E você vê se você conhece namorado atual? Sem a data, não sei. Pelo amor de Deus, Cadu. Manda a data do Renato aí. Data do Renato. Esse Carlos deve ser um ótimo médico, né? Por quê? Porque ele tem o dom. É o talento da vida dele. Ele é maravilhoso. A gente se fala o dia inteiro. Jura? Juro. Vem cá. Você acha muito errado eu querer ficar azucrinando ele? Porque às vezes eu ligo só para azucrinar ele. E ele me liga só para azucrinar. Sabe por que vocês têm o mesmo santo? O santo de vocês. Aqui, olha, do Renato. 29 do 05 do 88. Namorado, né? É. Renato do quê? Renato. Cadu, o Renato do quê, hein? O quê? É o Renato? É o Renato que ele vai casar? É. Vou te explicar por quê. Explica. Olha que ele vai entrar. Olha que ano que... Cadu, você vai entrar no ano 5. O Renato também vai entrar no ano 5. Grande mudança de vida. Então, os dois, no ano que vem, estão casados. Eu estou chocado. Esse menino é inteligente, tal de Renato, hein? O Renato é inteligente. Muito inteligente. O que ele faz? Médico também. Então, agora... Ele é filho de Cosme e Damião. Você sabe o que Cosme e Damião eram? Médicos. Então, os dois estão no talento deles. Monta uma clínica. Ó, Renato, Antólio, Lima, Horta, Maciel. É isso mesmo. Pode casar, filho, que vai dar certo, tá? Mas o Renato não pede. O Renato não quer casar? Não sei, não pede. Ele que peça pro Renato. Eu estou falando que existe casamento a partir de fevereiro do ano que vem. A partir do... Mas você consegue conversar com eles, não? Os dois juntos, oxe. Ah, vai ser só fevereiro do ano que vem? Maravilhoso. A partir. Legal, né? Muito. Marcia, quer falar alguma coisa pra gente encerrar? Não. O público. Vamos escolher um do público? Pode escolher. Então vamos. Pera aí, gente. Onde é que eu vejo? Aqui no... Vou escolher um do meu YouTube e um do meu Facebook. É, pode escolher. O público merece, né, gente? Óbvio. Estou entrando aqui agora no meu YouTube. E aí já manda no YouTube. Vai lá na minha página do Facebook e manda lá também. Que dentro a chance é maior. Pera aí que... Deixa eu ver aqui. Olha a gente falando. Deixa eu tirar o áudio. Pera aí, senão vai dar coisa. Aqui. Ó. O primeiro que eu vou ver aqui, eu vou chamar. Tcharararã. Mas tem que ter o nome e a data de nascimento. É. Gente, nome e a data de nascimento. Bastante gente. Bastante gente. Eu não estou conseguindo... Aqui, pausei. Consegui. Vê, vê. Ó, a primeira que apareceu aqui é Andresa Ferreira. Oi, Márcia. Vou engravidar em 2023. Andresa, com dois E's de zebra. Viana Ferreira. 0907-1994. Aí ela passou o nome de um homem aqui na frente. É bom pra saber se vai ser... Agora corre no meu Facebook que eu vou escolher alguém de lá. E lá não tem quase ninguém assistindo, que é a nova página. Corre lá e joga teu nome. Tem gravidez, sim, a partir de novembro. Vai ver seu útero, tem alguma coisa que tem que arrumar. Ah, tem que arrumar? É, mas ela fica gravidez. Pelo amor de Deus, Ana Paula Lima, gente, minha amiga. Não? Tá. Vai, Márcia, do Facebook. Tá bom, Facebook. Deixa eu ver. É... Foi alguém do Facebook. Deixa eu entrar aqui na live do Facebook, Márcia. Muita pense. A gente no Facebook não tem ninguém assistindo. Tem 50 pessoas assistindo só na minha página nova. É nova a minha página. Dá pra vocês ir lá e seguirem? É, é lógico. Vou dar cinco minutos pra vocês tacarem teu nome lá na minha página nova, que não tem ninguém. Pode ser. Ó, tem superchat? Que chique que eles ativaram. Eu nunca tive isso. Eu nem sei. Vamos fazer. Manda alguém do superchat. Vai! Tá, parabéns. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então, ó, tô fazendo dois... Tô fazendo dois... O que que ela quer, filha? Tô fazendo dois superchat... Não precisa saber profissão, né? Tem ninguém. Porque qual a profissão, o que que ela quer? Quarto seis. Tá errado isso aí. Parte financeira. Parte financeira. Parte financeira, tá. Não vai tá muito bom, não, viu, filha? Pode começar a correr e organizar tua vida. Esse ano não vai tá bom. Toma seus banhos e suas orações. Mas ela consegue fazer oração, tomar banho e se cuidar. Você é filha de Emanjá, que ela é filha de Emanjá. Você é filha de Emanjá. Cuida de Emanjá. Próximo. Tava aqui no superchat. Um beijo. Só mandar um beijo. Um beijo, Victor. Tá. Mais alguém do superchat pra gente falar? Se vocês falaram, quer passar? Tá. Tá, então vou escolher alguém do Facebook agora, gente, ó. E vou escolher mais também do Facebook. Eu preciso de seguidor no Facebook. Exatamente. É novo esse negócio? É novo a minha página. Chegou? Então passa aí do superchat. Enquanto isso, pô, vai lá pro meu Facebook. 1995. Também vida profissional financeira. É, vida profissional é isso, é de dinheiro. Bem bom a partir de junho, lindinha. Pode começar a correr. Amo. Tá bem aberto a tua janela cósmica pra ganhar dinheiro. Isso é bom, né? Oxe. Tá. Márcia, vamos lá. Aqui, ó, no meu Facebook. Vou pegar aqui o primeiro. Vou pegar aqui. Vamos ver. Cadê? Tô entrando aqui. Vamos lá. Lucas... Ih, não mandou o dato de nascimento. Não dá pra te fazer, Lucas. Pois é, Lucas. Gustavo Bezerra Silva. 13 do 12 de 1997. Qual a pergunta? Ele não mandou a pergunta, não. Só quer saber do ano dele. Ah, só quer saber do ano? Tá bom. É. Uma grande mudança na sua vida, inclusive de cidade, estado, país, a partir do mês 10. Uma grande mudança pra melhor. Mudança. Amei. Bacana o cara. É, né? Fazer só mais um do Face. Do Superchat, vai. Daniella Cristina de Jesus Sagramento. Peraí que eu tô escrevendo. Daqui a pouco eu vou fazer mais um do Face. Corre lá do meu Face novo, me segue. Vai. 1 do 3 de 1980. Pergunta. Ela tem pergunta ou ela quer saber do ano? Quer saber do ano. Ela já tá num ano bom, que é um ano dois. Um ano de parcerias profissionais. Profissionais e amorosas. Então, se tiver sozinha, pode ter um amor. Se não tiver trabalhando, pode montar algo com parceria amorosa, tá bom? Parceria profissional. Ano bom. Márcia, meu último aqui do Facebook. Vamos lá. Fala. Vou pegar alguém que vai escrever aqui agora. Escreve alguém. O próximo vai escrever. Escreve, escreve, gente. Laís Santos Matias. 27 do 4 de 2000. Só quer saber o ano? É, profissional. Laís Santos Matias. Quer saber de dinheiro. Melhora bem pra você se já estiver desempregada. Melhora muito pra você a partir do 1º de maio. Pode começar a correr. É um ano bom pra você, tá, Laís? É um ano bom? Bom, querida. Vai atrás. Se estiver desempregada, você consegue esse emprego. Vai, Joyce. A Joyce tá desesperada de fazer o dela. Fala. Fala, Joyce. Peraí, peraí. Joyce Esquerches de Oliveira. Esquerches? Esquerches. Fala aí, Joyce. Soleta o Esquerches. K-E-R-C-H-E-S. Oliveira. Data. Pergunta. Pois é, não sei. Que dia é hoje? Dia 13. Sexta-feira, 13. 13 de? Vai melhorar? Tá uma bosta, hein? Tá uma merda, hein? Tá. Aí, galera. Você sabe, vai. Você tá num ano de acabar tudo, tudo ruim, término de tudo. É um ano de limpeza. Então, quem sabe... Ela vai terminar de novo. Ela acabou de voltar com a ex. Vai terminar de novo? Ah, minha filha. Só vai começar a melhorar, começar o ano legal, 27 de seu aniversário. Aí, você começa tudo novo na tua vida. Mas agora, nega, não tá pesado? Por que você não reza nove Pai Nosso para São Jorge todo dia? Ela tá chorando, tem vontade de dar um abraço nela. Mas ela vai melhorar dia 27, 23. É. Não, fica sossegada. A reza, para você, Ariano, e para ela, nove vezes, tem que rezar, filho. Pai Nosso para São Jorge. Todo dia. Márcia, a Karen, ela tá me perguntando aqui, o cachorro dela ficou doente, precisou de uma cirurgia na coluna. Ela quer saber se a doença era para ela, com a data de nascimento. Karen, do quê? Não, o nome da dona mesmo é Leila Aparecida dos Santos Roque Nascimento. Peraí, é como chama a cachorra? Não, o nome da moça é Leila Aparecida... Os Santos Roque Nascimento, 28 de 5 de 1968. Quando foi desencarno do animalzinho? Incrível, né? Era para ela? Era. Você sabe que quando a gente tem magia negra e existe magia negra, no bom sentido, coisa de pesada, não é? O que é magia negra? Magia negra é você interceder na vida da pessoa para que ela vá mal, né? É tipo eu fazer um trabalho para uma outra pessoa, irmão? Mas daí você não volta para a pessoa que está fazendo, não? Volta em 12 anos. Ou para a mãe dela, ou para o filho dela, ou para ela. Ui! Se você fez magia negra, é bom, é bom, é bom ver o que você está fazendo e desfazer o negócio. Porque essa magia pesada, para prejudicar alguém, ela faz uma volta do universo, 12 anos e um dia mesmo. Bem, você e o seu filho, você quer? Então tá. Isso aqui foi coisa de mulher para ela e infelizmente é isso. A cachorra pegou. Ô, Márcia, deixa eu te falar uma coisa. Para acabar, eu queria saber uma coisa, uma pergunta aqui muito séria. Como é que a gente faz? A gente está começando o ano agora, né? Sim. Como é que a gente faz para fazer um descarrego em casa? Tipo assim, para a gente limpar a casa? A gente, para limpar uma... Limpar que você fala é chão, tudo, né? Tá. Para limpar uma casa, a gente pode pôr. Não, como assim é chão? Pode ser limpar. Ah, não, mas é só passar no chão e nas privadas e nos ralos. Principalmente nos ralos, nas privadas e etc. Em tudo quanto é buraco. Depois, você pode usar outras coisas, mas agora vai. Você vai pôr. Você vai pegar uma pedra de carvão, vai amassar, amassar, amassar. Faz assim, uma macera, vai ficar aquele caldo preto. Tá. Depois, com a pedra do carvão, você vai pegar folhas de arueira. Até ficar verde. Põe ali, cinco folhas. Tá? Punhado de sal grosso. Põe ali. Nos buracos. Põe um... Tá. Põe bastante água para não ficar... E passa no chão. Joga lá naquele quintal. Passa no... Nos seus ralos, na privada. Simples assim. Vai ficar escuro? Vai. Depois, você vai fazer o quê? Para trazer alegria para a tua casa. É barba, vocês vão dar risada, mas é isso. Mexerica. Casca de uma mexerica no liquidificador com três galhos de alecrim. Alecrim é a erva da alegria. E a mexerica, olha aqui. Ela vai trazer essa alegria. Você vai passar de novo em todo o seu chão. E nasce em todo. Onde der para passar, a gente passa. É isso que a gente tem que fazer esse ano. Amo. Eu também amo. Gente! Márcia, muito obrigado. Foi um prazer. Amor. Muito obrigado. Essa energia é tão boa. Maravilhosa. Você também tem. Fala. Adorei estar aqui. De verdade. Meu filho falou, mãe, o que você tem com uma safra? Eu falei, o Zé, ele deve ser bruxo. Por quê? Porque eu não vou em lugar nenhum, né? Ah, você não vai em lugar nenhum? Eu não tenho tempo. Mas com você eu queria vir. Não, muito obrigado. Eu quero desejar para você, principalmente, paz. Eu acho que o maior presente que um ser humano pode ganhar da vida é paz. Dinheiro só não é paz. Saúde só não é paz. Amor só não é paz. A tua paz é você com ele. O Altíssimo, sabe? Aquela fé que transcende. De manhã você fala, a misericórdia divina vai me pegar hoje. E tudo que eu tocar hoje, faz essa oração, vai ser sagrado e maravilhoso. Eu acho que é isso. O resto você tem. Saúde você vai ter. Você já tem saúde, é jovem. E vocês todos que estão aqui. Bastante saúde e bastante paz. Ah, muito obrigado. Gente, obrigado pela audiência. Gente, segue aí minhas duas páginas do Facebook. Eu vou estar fazendo vídeos exclusivos na minha página nova do Hotel Massafera. É a única página que o meu Facebook oficial segue. E no meu YouTube. Semana que vem vão ter mais. Vou passar as datas pra vocês certinho durante o final de semana. Tchau, gente! Tchau, obrigada, gente!